Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado? Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Trinta dias se passou E você nem me ligou Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Vem com Gilberto Marques Gervinho CDs, o moral de Irará Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Por que acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei e você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Porque me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Mas esse teu silêncio está me matando Pra gente conversar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Vem com a Juléia Marques Vem se apaixonar Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Sucesso de Zé Maqueno Estilizado e Unha Pintada Vem com Judea Marcos E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração É que o meu coração Ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver até do instagram já parei de seguir Você Toda noite eu durmo olhando a sua foto Vem conjugar a máfia Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Uma água do mar Uma água do mar Solidão Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Neném Solidão Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Vem me torturar Só com abraços Fui te procurar Fui te procurar Com outras intenções Eu sei que você só me quer como um amigo Eu sei que vou me arriscar por esse amor Eu vou voar Eu vou voar Bem alto Cria fantasias de amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Hoje eu vou roubar A rosa mais linda E te procurar Com outras intenções Quero que você Abra o coração Diz sim ou não Vou arriscar E apostar Tudo nesse amor Eu vou voar Bem alto Cria fantasias de amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Se me ama não sei Ou me precipitei Só sei que sou sincero Você da minha mente não sai Te amo demais 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 Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar, eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vem com a Judea Marques Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei no currently Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema Que se eu dar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu, você sou um esquema Que se eu dar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema Que se eu dar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com os meus beijos Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com os meus beijos Você vai recair E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com os meus beijos E essa também tá no nosso repertório Mais um estouro de unha pitada Vem conjugar a marque A minha mente, mente, mente Que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente E engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu diga Em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu? Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho meu A minha mente, mente, mente Que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente E engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu diga Em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu? Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho meu Me dá um cu Me dá um cu Ei, você Me dá um cu Olha o suído Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Ei, você Me dá um cu Pra tomar Me dá um cu Pra tomar Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Puxa lá Góisinho, Góisinho Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você